Conhecer os Centros de Referência e Saúde do Trabalhador, o seu trabalho e atuação, é fundamental para todos os trabalhadores, principalmente nesse momento, nesse contexto de ataque aos direitos dos trabalhadores, de ataque às normas de segurança do trabalho. O papel dos Centros de Referência é fundamental. Hoje vivemos sérios ataques com a Reforma Trabalhista e a MP881, que retira direitos, que retira as cifras nos locais de trabalho, que implementa o trabalho aos finais de semana, gerando assim mais adoecimento fisicamente e psicologicamente na vida do trabalhador. Através do CRST, os trabalhadores, principalmente os bancários, eles conseguem abrir uma carta, se necessário, porque as empresas e os bancos, eles não têm esse hábito. E através do entendimento clínico, o CRST dá esse apoio aos trabalhadores. No geral, a gente enfrenta uma disputa entre as empresas e os trabalhadores. Como as empresas não querem figurar no ranking das empresas que mais afastam os trabalhadores por doenças do trabalho, elas acabam atenuando, até mascarando os diagnósticos que podem ser feitos de doenças causadas pelos próprios... por doenças ocupacionais, causadas pelas próprias empresas. Então, esse órgão surge para fazer o intermédio entre os trabalhadores e as empresas. Ele acaba sendo um órgão que garante uma isenção na análise. Então, o médico do trabalho faz todo o acompanhamento, toda a análise e, se necessário, o encaminhamento para o INSS. E essa pessoa acaba sendo amparada por um órgão que é um órgão do Estado, que pode fazer todo esse encaminhamento de forma que tenha isonomia e que seja em prol do trabalhador. O CRST é importante para os trabalhadores porque ele é um local de acolhimento para as pessoas que adoecem, tanto de problemas físicos, como da ordem de saúde mental também, que é um grande número de trabalhadores que adoecem na categoria bancária. E decidi fazer parte do CRST porque acredito que lá seja um local que a gente vai poder contribuir e ajudar mais os bancários quando adoecem. Porque a gente acaba vendo colegas nossos que estavam com um problema de saúde, com certeza causado pelo empregador, conseguindo benefícios. E depois de um ano ou dois, a gente vê eles conseguindo até melhorar no ambiente de trabalho, conseguir entregar e voltando para a sociedade restabelecido. Essas são as coisas que motivam a gente a fazer o trabalho de ajuda assistencial à população e aos trabalhadores. Com a minha experiência, que tive como trabalhador da saúde antes de ser bancário, pude contribuir no conselho gestor ajudando as demandas e entendendo as dificuldades que o sistema municipal de saúde enfrenta para garantir os equipamentos e atendimento de saúde para os trabalhadores. Por isso que eu acho importante o nosso papel como conselheiro, estar dialogando com vocês e mostrando os encaminhamentos. Então fique por dentro sempre. Conte com a gente, procure seus dirigentes, procure seus sindicatos.